Bom, vamos falar então um pouquinho de distúrbios de linguagem, né? Quais são os principais distúrbios de linguagem? Os mais frequentes aqui, ó. Quando que uma pessoa... Quais são as principais causas de problema nessa circuitaria? Entender e dar a resposta adequada. Perfeito, Marcelo. Antes de responder essa pergunta, eu acho interessante descrever como que a gente avalia a linguagem na beira do leito, né? Uma avaliação mais simples, diferente de uma avaliação de um fonoaudiólogo, que seria uma avaliação muito mais completa. Então, primeiro a gente checa como o paciente está fluente na comunicação, que seria a quantidade de palavras faladas por minuto. É interessante quando a gente vê uma pessoa fluente em inglês, por exemplo, ela fala de forma fluida, né? Contínua. E não tem tantos intervalos e pausas como uma pessoa que não é tão fluente nenhuma outra língua tem. Então, a primeira parte da avaliação é a comunicação espontânea e a fluência da fala, a quantidade de palavras faladas por minuto. No segundo momento, a gente faz a avaliação da nomeação, né? Você pede o paciente nomear coisas simples, corriqueiras do dia a dia, como o que é isso, né? Nomear como uma caneca, uma camisa, e você vai tornando isso um pouco mais complexo, do tipo, o que é a parte de tal objeto, o cabo da caneta, ou o botão da camisa, ou objetos que não são corriqueiros, como o crachá, ou um grampeador, por exemplo, se ele não trabalha na área. Então, você vai tornando mais minuciosa a sua avaliação por meio da nomeação, porque uma das coisas precocemente comprometidas na linguagem é a capacidade de nomeação quando tem alguma patologia neurológica. Quer dizer, o cara enxerga uma coisa e não sabe dar o nome para ela. Exato. O que a gente pode chamar de anomia. A anomia. Então, a gente faz a avaliação da fluência, avaliação da nomeação, avaliação da escrita e da leitura, e avaliação da compreensão, que você pode pedir para ele identificar ou ver se ele entende alguma frase. Como, por exemplo, um ato simples, como feche os olhos, levante o braço direito e toque, então, na orelha esquerda, ou, mais possível, como o irmão do seu pai alqueceu, ou o tigre foi morto pelo leão que morreu, são formas de avaliação da linguagem para você avaliar a compreensão. E você tem uma avaliação mínima da capacidade desse indivíduo de identificar e reconhecer, de compreender e de se expressar e de falar. Então, a gente consegue fazer uma avaliação mínima, beira-leito, da linguagem dessa forma. Baseado nisso, aí você vai identificar qual é o componente da linguagem que tem um comprometimento. Então, como o Edson explicou, ele identificou que na região temporal posterior e parietal tem a região da compreensão. Então, se tem uma lesão dessa estrutura, por exemplo, por um tumor ou por um AVC, esse indivíduo vai ter uma fluência boa, porque a região anterior frontal está preservada, que é da expressão da linguagem, mas a parte posterior de compreensão está comprometida. Então, ele não consegue entender, mas ele consegue falar. Então, parece um paciente confuso, que ele consegue se expressar, ele fala, tem fluência, mas ele não entende nada. Então, ele dá respostas inapropriadas à pergunta. E quando você faz aquelas perguntas que eu pedi para checar a compreensão, ele tem dificuldade. Então, pode ter uma dificuldade de compreensão da linguagem. Ou seja, chama a fazia de compreensão. Ele não consegue entender os estímulos que chegam para ele, sejam visuais, auditivos ou até mesmo o que falam para ele. Perfeito, exatamente. Mas já um indivíduo que tem uma lesão na região anterior, na região frontal, ele vai ter dificuldade de expressão da linguagem. Então, ele vai ter uma fala telegráfica, ele vai ficar pausando e buscando palavras para falar, e ele percebe isso, fica angustiado. E quem está escutando essa pessoa falando, também fica angustiado, porque vê o esforço que ele está fazendo para conseguir falar. E a quantidade de palavras faladas por minuto, que é a fluência, acaba ficando muito reduzida, porque ele tem dificuldade de expressão da linguagem. É como se ele estivesse no primeiro ano do inglês, né? Exatamente. Fica lá, tem busca da palavra e tal. Fica lá, olha aí.